O tempo vai passar e você vai sentir saudade Das pequenas coisas que na realidade são de uma importância que não tem tamanho Deitado no colchão na sala, a TV ligada, você vai lembrar a guerra de almofadas Então vai ouvir um silêncio estranho Que bom não vai mais precisar esperá-lo no portão da escola E nem depois do expediente com ele ter de jogar bola É, seu filho cresceu, tem asas e quer voar Você vai impedir pro tempo e o tempo não vai voltar Abraça seu filho, diga que o ama todo dia Mostre pra ele a importância da família E que existe uma resposta pra esse sentimento seu É que a família é a menina A menina dos olhos de Deus Que bom não vai mais precisar esperá-lo no portão da escola E nem depois do expediente com ele ter de jogar bola É, seu filho cresceu, tem asas e quer voar Você vai impedir pro tempo e o tempo não vai voltar Abraça seu filho, diga que o ama todo dia Mostre pra ele a importância da família E que existe uma resposta pra esse sentimento seu É que a família é a menina A menina dos olhos de Deus Abraça seu filho, abraça seu filho, diga que o ama todo dia Mostre pra ele a importância da família E que existe uma resposta pra esse sentimento seu É que a família é a menina A menina dos olhos de Deus A família é a menina A menina dos olhos de Deus A família é a menina dos olhos de Deus A família é a menina dos olhos de Deus A família é a menina dos olhos de Deus A família é a menina dos olhos de Deus A família é a menina dos olhos de Deus A família é a menina dos olhos de Deus Obrigado.